Esse é o shortinho, segundo a pele, pra você usar por baixo de saia, vestido, conjuntos, roupa fina, pra disfarçar a celulite, evitar atrito no meio das pernas, pra quem tem a coxa grossa, ele é de microfibra, bem fininha, bem confortável, tem essa renda aqui na perna, pra quem gosta. Aqui a parte de trás, igualzinho, só temos na cor nude, no tamanho M, G e GG.